Os bombeiros de Joinville estão ajudando nas operações de resgate e salvamento em atuações no estado do Rio Grande do Sul porque olha várias regiões foram atingidas pela tempestade que deve voltar ao estado A chuva deve retornar ao Rio Grande do Sul e a previsão é de que a semana seja dominada pela instabilidade no estado que tem sido castigado Os bombeiros militares de Santa Catarina estão atuando no Rio Grande do Sul para ajudar nos trabalhos de recuperação Buscamos nesse apoio enviar bombeiros que já detêm uma experiência de atuação em outros desastres desta magnitude como Brumadinho, Mariana ou os diversos desastres que ocorrem dentro do nosso estado Pelo menos 20 bombeiros militares já passaram pelo local desde o último dia 6 de setembro São profissionais especialistas em busca e resgate em inundações e enxurradas Nesta semana, novos profissionais serão enviados para a ajuda E essa equipe vai com uma configuração diferenciada para fazer as buscas nas margens São pelo menos 150 quilômetros de margem até a foz do rio que precisam ser varridas E em alguns pontos a área atingida pela inundação é superior a 10 quilômetros Por isso essa equipe, além dos cães especializados em busca de restos mortais Também está levando drones para tentar acelerar esse processo O total de mortos no estado é de 47 e 8 pessoas seguem desaparecidas Olha, eu vendo essas imagens eu fico imaginando o tanto quanto é de profundo sufoco para essas famílias E aí o anúncio de que as tempestades vão voltar E aí os nossos bombeiros, com as suas brilhantes atuações Estão lá ajudando no estado vizinho do Rio Grande do Sul E aí o anúncio de que as suas brilhantes atuações E aí o anúncio de que as suas brilhantes atuações